Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Luana. E eu sou o Júnior. E esse é o nosso canal. Jounin Reacts. E hoje vamos reagir, como vocês já viram no título, Rap do Enigma, que vocês tanto pedem, mano. Sempre que eu dou lança Enigma, o povo fica louco. O povo enlouquece pedindo pra nós, sabendo o que vamos trazer. A gente pode demorar um, dois dias, três dias, mas a gente sempre traz. E hoje estamos com o Rap do Itadori Yuji, ou Yuji, tanto faz. Punhos Divergente. Vamos conferir e ver como é que isso aqui tá. Lembrando que a gente viu o Jujutsu Kaisen inteiro em live com a galera. E tá saindo os episódios tudo separado no nosso canal secundário. Pra quem não conseguiu acompanhar em live. Tá na descrição. Sim, pode ver no canal secundário. E vou mostrar de novo. E olha só a minha coleção, família. Aproxima. Abre um pau. Estou colecionando. Por enquanto só tenho dois. Em breve vou comprar o restante, conforme for lançando. E eu vou colecionar. Tô nem aí. Gostei muito do anime. Com certeza vou colecionar tudo. Vai ter action figure também no futuro. Vai ter caneca. A caneca já teve. A caneca até elogou junto. Mas não tá aqui pra mostrar. Enfim. Então é isso aí. Se você é novo já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque aqui é vídeo todos os dias. Isso aí. Iiiiih. O estilo de beat que eu mais amo. Meu Deus. O estilo de beat, velho. Beat dos deuses. Esse beat eu me amarro, cara. Supo por nada. Uma vez eu pude ouvir de alguém que se foi. Proteja as pessoas pra não morrer só que nem eu. Foi o último desejo daquele que me criou. Essa foi a maldição que meu avô me deu. Hitador e Yuji. Minha vida de um modo é desprezente e sempre vivi. Quando ele se foi percebi. Que a morte na minha frente é algo que eu sempre temi. Uma maldição na minha escola libertada. Eles vão morrer se eu não fizer nada. Se a dupla é minha sobre esse incidente. Então eu decidi lutar contra a morte de frente. Minha força humana não é o suficiente. Não tenho mais o que fazer. No final eu vou morrer. Mas eu sei o que fazer. Vou tendo de suco na rua por comer. Finalmente de volta na terra. Eu fui despertada em uma nova terra. Olha, mudou. Caramba, eu vou ver aí. É o suco agora. Eu vou ter suco durante o combate. Eu vou transformar tudo isso em uma sacra. Saia do meu corpo agora. Como você pode se mover? Esse é o fim da sua história. É isso que nós vamos ver. Caramba, eu vou dominar. Claro que eu não vou deixar. Como isso vai acabar. O lado vai prevalecer. Seus trocimentos vão encontrar. E até lá você não vai me dominar. Vai embora de que eu escolhe. Não, ela já se tornou a melhor pra mim. Meu Deus. Não tem outra escolha. Decretaram minha execução. Consumirei seus fragmentos até minha morte. Até esse dia em mim carregar é uma maldição. Se isso é algo que só posso fazer. Eles verão quanto eu sou forte. Já decidi minha morte. Não tem por que ter arrependimento. Então, por que você tá tendo nesse momento? É melhor você me ajudar. Não tenho motivos pra isso. Se eu te dominar. Eu vou matar seus amigos. Como se eu fosse deixar. Então não vai acontecer. É que nem se luta. Depois de tudo eu vou morrer. Como ainda posso dizer que eu sou forte. Se eu temos tanta sede da mar. Seu corpo dominador. Depois de trocar ele não mais voltou. Então vou arrancar. Nossa! Se você é ele, porém você não. Você vai ter que me reviver. Porém meu coração. Já sabe que eu não vou. Eu vou te matar. Nossa. Eu vou fazer o que você suck. Já falei mais de uma vez Eu não tenho medo do Socorro Em um nível à frente Esteja assim Olha o beat Muito louco Olha essa cena, sério Eu sou o Intrador e o Uji Mano, incrivelmente incrível O beat Ai, beat de um Deus, né Beat sobrenatural Fica umas vozes de fundo Angelical, tá ligado? Mano, esse rap tá incrível Incrivelmente incrível Tipo, eu falei que é o melhor Só que aí, agora chegou no final Eu lembrei do Aruma Akuma Akuma fudou? É, Akira fudou Akira fudou, gente A do Zoro Não, pra mim é o Akima fudou Nossa, tem várias, velho Não tem como eu falar que essa é a melhor Não, não é o Arima fudou Tá doida? Ali é Arima kosei, menino Sei lá, mano É Akira fudou É, Akira fudou Foi o que eu falei Você falou Arima Eu falei Akima Mano, pra mim O Akira fudou E o rap do Yu e o Itadori Tá assim, ó Os melhores pra você? Pra mim, os melhores Ah, mano Pra mim tem várias Tem o do Zoro Que eu gosto demais Tem a do Alucard Barba negra Chopper Enfim E tem, ó Tipo, os dois O Akira fudou E o Itadori Tá aqui E tem um quase chegando Tava quase chegando Mas não chegou O da Pitou Ah, o da Pitou Tá muito bom Tá muito bom Então esses três são Tem dez assim, ó Dez Não sei muito Como é que fala Tudo no mesmo nível Tudo você gosta Tem dez Gente, mas tá sensacional Não tem nem o que falar O beat Mano Mano, muito bom Mano, tava tudo normal Até do nada o beat Pum, pum, pum Mano, eu falei Nossa Pra mim o que chamou atenção Foi um verso Antes do segundo refrão Foi o último refrão Acho que teve dois refrão, né Foi até aquela parte lá Que tava falando do Junpei 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 Falou Não dependo de sucuna Aí ele ficou boladão Aí Eu vou te matar Aí entrou um refrão Fazendo esses beats Que você falou Sim Dando buf, buf Arrebentando Seu maldito Eu vou te matar Eu não vou desforçar Eu vou fazer com que cê suma Já falei mais de uma vez Eu não dependo do sucuna Yeah, yeah, yeah Seus fragmentos Vou encontrar E até lá Você não vai me dominar Então Pra mim foi o destaque Tanto o verso anterior Quanto o segundo refrão Ficou muito top E o refrão ficou excelente Então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Segue a gente no Instagram Tá aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Falou Crescendo com ódio Vulgou o demônio da areia Primeiro no pódio Me tornei o líder da aldeia Caso ele cai Isso amparo no meu traje Cursando o cara o meu passe O ninja revoltado Portador do feroz Caco Cresce Rejeitado por todos E E E